Fala, Piazada! Estamos iniciando mais um podcast pra vocês, diretamente aqui de Curitiba, Paraná. Eu sou o Tiago Lourenço, tô aqui com o meu parceiro, o Felipão, o Felipe Bueno, todo de azulzinho, de maravilha. E aí, como é que você tá, meu parceiro? Cara, tô tranquilo e você? Tudo certinho? Não como você, mas eu gostaria, cara. Ui, lá ele mil vezes. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um podcast iniciando, mais uma semaninha. Graças a Deus. Finalizando o carnavalzão, né, Tiagão? E aí, Tiagão, ficamos aí de bar, desse carnaval, não viajamos, ficamos por aqui. Demolho? Demolho, mas rolou a festa do um ano de Pesada Quest, tá? Caramba, hein? Foi sensacional, muito conteúdo, né, Tiago? Quem não foi, perdeu. Cara, quem não foi, vai ter que aguardar o próximo ano. Tava assim, demais, então vocês aguardem aí novidades. A gente vai estar soltando, todo dia a gente tá soltando um vídeo novo, né, Tiago? Isso. Do que rolou lá, mas assim, foi show de bola, rapaziada. Quem não foi, perdeu, né, Tiagão? Eu sei como é que foi no dia seguinte, tava de bola. Cara, pior que eu tava bem. Eu tava bem, né? Teve umas outras pessoas aí que não tava tanto, né, mas... Quem? Ah, as mulheradas, né? Ficou meio abalado aí, né? Não aguentou a pressão. Vou soltar umas fotinhos, quase que eu soltei uma hoje. Mas a Piazada é desenrolada e deu tudo certo. Pessoal, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Tiagão? É isso aí, pô. É o que mantém o Piazada Cast em pé a cada dia. Então, a parceria que a gente fechou aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Desde semana passada já tá presente com a gente. É a Kitalveg. São pastas de amendoim 100% vegana. Tem quatro sabores. É sensacional, tá? A gente já tá aqui, ó, pros nossos convidados vão experimentar. Vão tá comendo e ver que é de qualidade. Então, são os quatro sabores, vou passar pra vocês. É o amendoim integral, amendoim com avelã, amendoim com avelã e flocos de arroz e creme de avelã com chocolate. É um melhor que o outro. Tiagão hoje já fez um videozinho lá, já comeu. Menino tá se esbanjando. Então, pra quem quer adquirir esse produto, entra lá no Kitalveg lá, fala que veio pelo Piazada Cast, fala com o Christopher e vai rolar aquele descontão pra vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí, vamos falar também da nossa produtora aqui, ó. Masal 360, pra você aí que tem seu sonho em ter também seu podcast, você quer gravar seu clipe musical, seu jornal, enfim. O que você quiser gravar no Masal 360, você consegue daquela melhor qualidade. Então, você que tem esse sonho aí, ó, vem pra Masal 360 que você vai ser muito bem atendido. Que é sucesso, né, Tiagão? É sucesso, né, rapaziada? Mandar um abraço super especial para os nossos amigos Lucas, Brunão e Luan. Semana passada a gente deu uma... Fomos lá visitar eles lá no novo barracão lá que eles estão, no novo local de trabalho, tá excepcional, tá? A gente gravou uns videozinhos, vamos soltar pra vocês. Passou uma tarde, rapaziada. Não, passou uma tarde e aquele atendimento de sempre, né, Tiago? Bip. Nossa, chegamos lá já com aquela geladinha no ponto, só tava aqui uns 32 graus. 39 graus. Tomando cervejinha, tá? Aí, ó, já garantimos nossos kits. Então, mandar um beijão pra esses nossos parceiros, super especial. O Luan não tava lá, né? Não tava muito bom, Luan. Não tava bom. Tava meio ressaqueado o homem. Mais um abraço pra vocês, rapaziada. Obrigado por fortalecer a gente, ó. Bonezinho, ó. Esqueça. Távamos na beca lá, o pessoal tava até falando, assim, os piados do podcast Maravila. Esqueça. Mas é isso aí, né, Felipão? E nossos convidados de hoje... Pois é, Tiagão. Temos uma dupla aqui que, pelo que eu vi, tem muita resenha, né? Cara, bastante resenha, mano. Vamos descobrir quem que são esses nossos convidados de hoje, Tiagão. Mano, nosso convidado de hoje... É, você... Eu não sei... O Felipe, você é meio estranho, né, cara? Você não joga bola, né? O cara só me critica, velho. Nem começou o negócio e já tá... Você não joga futebol, né, cara? Cara, o pai aposentou, né? Contundiu o joelho aí, teve problema no ligamento e aí tive que abandonar a carreira cedo, né? Mas... Eu nunca vi... Ficou as histórias aí, a resenha. Quem aí de vocês aí nunca jogou um futebol na rua da sua casa? Colocou lá dois tijolinhos lá pra fazer um golzinho ou dois chinelos? Começou lá a jogar aquele futebol lá, arrancando a tampa do dedão, descalço, furando o pé e tal? Quem nunca fez isso, né? Eu, na minha época aí de atleta, o pai era todo dia, cara. Todo dia na frente da rua de casa lá, jogando aquele futebol. E nossos convidados de hoje, cara, eles organizaram um campeonato de Copa na rua. Não sei se eu tô falando certo, mas eles vão me corrigir se eu estiver errado. Eles organizaram ali um campeonato, cara, com as criançadas lá do bairro onde eles moram. E tomou uma proporção gigante, né? Maior que eles esperavam. E agora é campeonato, pô. Agora é campeonato na rua e torcida, enfim. Cara, hoje nós vamos falar com o pessoal que teve essa ideia aí, que criaram isso. E estão aqui, que é o Marquinhos e o Maicon. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Não sei se eu falei certo, se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês me corrijam. E sejam muito bem-vindos aí. Primeiramente, obrigado aí, apesar da cast. Vocês são sucesso lá no Centenário, hein? Olô, que isso? Falamos lá, ó. Vamos estar lá. E a galera já se inscreveu. E vamos dar um alô pra eles lá, o pessoal do Centenário lá. E, rapaz do céu, tem cada história hoje aí que vocês vão ficar arrepiados aí. Até velório já aconteceu aí. Miser e glórdia. Né, Maicon? Conta um pouquinho aí das experiências aí. Pois é, né? Agradecer aí o convite que vocês fizeram pra gente. Geralmente o cara fala que não joga nada é porque joga. Então o Felipe tá metendo uma resenha aí que não joga nada. E esse é o cara que você pode pôr no time. Não, mas ele não joga mesmo. É isso aí. Vamos pôr na quadra lá no futebol de rua. A gente tem o jogo das lendas, né? O pessoal acima aí já começou na brincadeira. Daí a gente joga os mais velhos lá. Tá convidado a vocês fazer a dupla lá. Desafiar a galerinha lá. Vamos ver o que você fala e vamos ver se é verdade. Aí, mas vamos mesmo, hein, pô. Vamos aproveitar e mandar um salve então pra galera do Centenário. Um abraço aí pra todo o pessoal. Vamos juntos, rapaziada. Isso aí, vamos que vamos. Mas então fala pra gente aí, rapaziada. Como é que começou essa história aí? Meu amigo, como sempre, sempre começa aquela... Não vou dizer loucura, mas um improviso, né? Acordei um dia cedo, um domingo de manhã, um sol. Olhei pra rua, tudo parado. Aí pensei, não, mas na minha época essas horas já era menino soltando raia, bicicleta, né? Não tinha ninguém na rua. Peguei um caco de tijolo, risquei a rua. Aí falei pra nossa matriarca que leva o nome da Copa, Sônia. Falei, Sônia, fala pros meninos que eu dou 50 reais se a gente fazer um campeonato e quem ganhar. E nessa eu fui pra casa, até esqueci. De repente ela me liga, Marquinhos, a rua tá cheia de piá. Vamos ter o campeonato. No mesmo dia? Foi de manhã, lá por duas horas da tarde, ela falou, ó, tá tudo os piá aqui. Eu levei na brincadeira, falei, imagine. Quando eu vi o negócio, tomou uma proporção, assim, gigantesca. Encheu de piazada na rua? Encheu de piazada e, claro, a gente fez aquela brincadeira, né? O famoso, colocamos lá os chinelos, né? Daquele jeito meio, qualquer um jogava. E foi tudo na brincadeira. Aí entrou o Maico junto comigo, entrou, né, o Mais Pessoas, que hoje faz parte da organização. E hoje aí é um projeto enorme. Posso dizer que é o maior campeonato de rua de Curitiba. Posso afirmar com toda certeza. E quanto tempo já que existe o Copa Sônia? A gente começou em 2013, começo de 2013. Ah, então já faz já... 2023, desculpa. 2023, começo de 2023. E já tá, já, agora tá tendo campeonatinho direto agora. Isso, a cada três meses. A cada três meses tem. Estamos indo pra nossa quarta edição aí. Caramba. Quarta edição. Mas e qual o momento que vocês olharam e falaram, cara, isso aqui dá pra gente profissionalizar. Dá pra gente profissionalizar, que eu digo inteira, dá pra gente fazer um campeonato bacana, colocar umas... Tipo, organizar melhor essa parada, assim. É, eu... Então, assim, quando a gente finalizou o terceiro campeonato, né, Marquinhos? Isso. A gente já viu que tinha pego uma estrutura muito grande. Então, agora a gente precisa organizar melhor. Vamos tentar fechar a rua. Vamos tentar conseguir mais patrocinadores do que a gente tinha conseguido, né, anteriormente. Então, o primeiro passo, acho que foi... A gente viu que a estrutura não tava mais dando. Tava muita gente. Muita gente. Muita gente. Vindo. Muita mãe. Muita gente. Muita gente. A galera fechou a rua, né? Então, a gente, pra tentar profissionalizar, né, digamos assim, amadoramente falando, né, a gente fechou a rua, entrou em contato, né, com a prefeitura. Depois, através lá das lideranças do bairro, né, a gente conseguiu fechar a rua e conseguiu... Montou uma equipe, né, pra ajudar a organizar, planilha, custos, né, e montar, comprar bandeiras. Então, a gente viu que a gente tava só em dois, não tava mais dando conta. Tava muita coisa, né? Então, a gente acabou estruturando melhor, né, fazendo algo melhor pra poder crescer. Porque a primeira Copa, acho que foi dez times. Dez times, já. Foram dez times, a gente fazia dupla, a segunda já foi crescendo e agora a gente... Abriu a inscrição, em dois dias a gente já tava com trinta meninos inscritos. Então, a gente, pra não deixar o pessoal de fora, a gente classificou esses primeiros trinta como série A e a galera, os mais dez, como série B, né? Então, a gente vai fazer uma classificação no período da manhã e as classificatórias de primeiro, segundo e terceiro a gente vai trazer pra de tarde, pra fechar uma tabela lá que um outro rapaz também tá fazendo. Então, ficou muito grande o negócio, né? Então, não tem como a gente mencionar aonde tá chegando, né? Tem gente que vem de fora, de outros bairros ali, fora da nossa regional ali, pessoal do SIC, pessoal do SIT Cercado me mandando mensagem, né? Então, ficou muito grande. Então, a gente teve que melhorar muito, né? A estrutura, organizar o negócio mesmo. Aquilo que começou como uma brincadeira, hoje ficou sério. Mas tem uma faixa etária, como que funciona essa parte? É, então, os primeiros campeonatos lá que o Marquinho tava à frente ali, no primeiro, que ele ajudou a organizar ali, né? Pegou meu irmão, minha mãe que tava ali, o pessoal da resenha ali, que é amigo desde... Porque a gente cresceu junto, né? Então, começou ali com meus sobrinhos. Eu tenho, acho que são mais de, aproximadamente, 10 sobrinhos. Cara, eu não tenho 10 sobrinhos. Já dá um time de futsal. Os filhos do centenário. Os filhos do centenário. Já dá um time ali. Eu só tenho um, né? Mas os meus irmãos, um tem outro, o outro tem seis já, né? Então, já dá um time de futsal. Então, a metade do time já era do meus sobrinhos. O que eles fizeram? Menino vai chamando o menino, vai convidando os amigos, né? Acabou crescendo. Então, a gente acabou tendo mais aí de... Hoje, a gente tá com 40 inscritos na Copa. Mas ele tem uma idade, assim, limite de... Dez a dezesseis anos. Dez a dezesseis. Porque, e como a gente faz na forma de sorteio, então a gente vai pôr num copo de dez a treze, e do outro, do catorze a dezesseis, justamente pra não cair dois meninos de dezesseis anos, né? Porque daí não tem como, né? Não dá. Então, a gente, a idade limite é de dez a dez... A gente abre algumas exceções pro menino de nove, quando a gente vê que ele tem um pouquinho mais de técnico, que já é um pouquinho mais grandinho, mais fortinho, né? E a gente acaba abrindo uma exceção aí. Mas é raro isso. Cara, isso é muito legal, né, cara? Porque você vê a alegria das crianças. Lá eu vi uns vídeos que você me mandou lá, de azadinha, tudo emocionado, dando entrevista, assim. Cara, o jogo hoje eu não tava com autoestima boa, não sei o quê. E os peazinhos meteram a reserva. Quanto a do menino que chorou na final lá, Marquinhos. Cara, eu falo pra você. Pode ser... Ah, eu sou velho. Chegou lá, você chora. Por quê? Porque você vê eles cantando no nacional. Aí a final é estilo Champions League, né? A gente já tá com o troféu. E quando isso, infelizmente, é uma dupla que ganha. Não tem como todo mundo ganhar. Cara, você vê os meninos chorando. Porque perderam a final, cara. E não tem como se emocionar, meu amigo. Porque, assim, qual que foi a minha ideia? Eu não tive isso. Eu falo assim... Eu sei que não parece, gente. Mas o Maicon é bem mais velho que eu. Bem mais velho que eu. E eu já não era muito bom de bola, mas fui pro gol e fiquei bom de goleiro. E o Maicon sempre me carregava. O bom de goleiro é a opinião dele, deixar bem claro. E eu ia em todas, cara. Eu ia em todas. Goleiro, né? Eu falava, porra, cara. Eu fiquei pensando assim, por que a gente não faz... Se a gente não teve uma organização assim, por que não faziam pros meninos? Por que a gente não começa a trabalhar pra eles, semear na vida deles isso? Poxa, comprar um troféu, uma medalha, fazer um vídeo. Aí depois a gente tem ali o famoso pão com linguiça, que tem que ter, né? Toda a vila é essencial, né? Normal. Aí isso tem que ser assim, né? Aí, cara, o bairro se comoveu. Os empresários se comoveram, viram que era algo que parecia brincadeira, virou algo sério, entendeu? E, poxa, a satisfação nossa... A gente tem mais de 12 colaboradores que fazem parte da organização. Aliás, um abraço pra todos. Infelizmente, não teve como todos estarem aqui, né? Mas estão representados. E, gente, o amor, o trabalho, a dedicação que a gente tem por eles é algo, assim, muito grande. Tanto que quando o vereador, o nosso vereador, João das Cinco Irmãos, ele viu isso e ele falou Não, eu vou abraçar o projeto de vocês. Legal. Então foi algo assim. A gente não faz pra... Que nem eu falo, a Copa não é nossa. A gente só trabalha. A Copa é dos meninos. São todos deles. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E deixar bem claro também que a gente não tem... O nosso ganho financeiro é zero. Zero. A gente não arrecada dinheiro, não fica com a gente. A gente reverte tudo pras crianças. Seja em churrasco, seja em bola. A gente mandou fazer coleta com o alogo da Copa, né? Então, todo o dinheiro é revertido pra eles, né? A inscrição, ela custa cinco reais pro menino ter a consciência. Não, tô pagando, então tem que dar valor. É um valor irrisório, né? Mas ali a gente já começa a criar neles a convicção de que eles têm que... Tudo tem um preço, né? Nessa vida. Nada vem de graça. Então, nas coisas simples, a gente já começa a estar ensinando eles. É uma entrada com o hino de Champions, né? É uma rua pintada melhorada agora. É uma travinha já de ferro, né? A gente começou com a travinha de madeira, já é uma travinha de ferro. É um hino nacional que canta. Então, coisas que foram se perdendo ao longo de anos, né? A gente acaba tentando trazer aquilo que a gente viveu na nossa infância, né? Eu vivi... Ele falou que sou mais velho, eu tenho 43 anos. Não parece, né? É, não parece. O Marquinho parece que tem uns 45 já. É louco. Então, eu vim na época. Eu peguei base de escolinha de futebol, né? Eu tive um... Como todo atleta que não vinga, ele sempre tem uma lesão. Eu sou daqueles casos que teve uma lesão, acabei não indo pra frente. Então, mas na minha época, cantava em nacional, se respeitava o professor. Hoje em dia, você vê os meninos não respeitam o professor. Então, tudo isso a gente acaba ensinando dentro dessa Copa. É o juiz. A gente trouxe um juiz federado, né? Tem um abraço aí pro seu Odemar, né? Olha aí, cara. Que ajudou. A gente vai ajudar na próxima. Então, a gente trouxe um juiz federado, tudo pra eles criarem um respeito, né? Tudo tem uma hierarquia, né? E eles acabam, nessa ânsia de querer fazer as coisas por eles, acabam atropelando, xingando, falando palavrão, não respeitando, não respeitando o próprio amigo do time. Então, tudo isso a gente acaba ensinando eles. De uma forma divertida, de uma forma de jogos, mas a gente acaba colocando a sementinha ali pra que ela possa frutificar e render alguma coisa de diferença na vida dele. Porque não é futebol, é aquela fase. Não é só o futebol, né? Faz muito mais que isso. Pô, cara, parabéns aí pela... Cara, você tava... Iniciativa, né? Não, pois. Futebol, é isso que eu ia falar. Tá vendo um podcast lá do Denilson Show. Até mandar um abraço pro Denilson aí, né, Tiagão? É, claro que a gente vai trazer o homem aqui. Ele tava entrevistando o Gabriel Jesus, cara, e eles estavam comentando justamente sobre isso. Cara, que teve lá uma copa lá, uma antes dele jogar, que ele tava na rua, pintando a rua. Tipo, e antigamente a gente via, era um outro espírito, né? Quando se falava em futebol, Copa do Mundo, cara, era um bagulho assim que pegava geral. Eu lembro que eu ia, frequentava muito lá a casa dos meus primos de São Paulo. Cara, era a rua pintada, era a bandeirinha. Tipo, era um espírito, assim, muito forte. Sim, sim. Eu acho que isso foi se perdendo, entendeu? A garotada hoje em dia não é mais raiz, não quer mais fazer igual vocês, incentivam no projeto. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês, o projeto, cara, é assim, de tirar o chapéu. Porque tá, digamos assim, tá voltando às origens, recuperando o que foi perdido, né? Que é o amor do brasileiro pelo futebol, né, cara? Acho que isso é muito forte, né? Cara, eu peguei um pouco dessa época que você falou aí, quando eu ia pra escola, tocava hino nacional e tal. Daí com o tempo, assim, quando eu escuto hino nacional, eu até me emociono, assim, cara. Depende do momento que eu tô, assim, eu fico... E hoje não existe mais isso, cara. Não existe mais isso e isso que vocês estão fazendo, daí colocando isso aí de novo e tudo. Pô, isso aí é muito legal. E o interessante é que mesmo que eles não gostem, ou digamos, não saibam a letra do hino nacional, a gente perfila eles na rua. Então, a gente solta o hino nacional, mão no peito, olhar pra bandeira, né? Então, não é uma questão política, né, de direito ou de esquerda. É uma questão de patriotismo, né? Então, aquilo tem que agregar na vida dele. Se a gente não fizer isso, muitas vezes um pai ou uma mãe não faz. Então, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de caminhada, a gente acaba tentando incentivar ele a essas coisas, né? E o futebol raiz é isso. Aquilo que vocês falaram, é pintar a rua antiga. Hoje em dia, você não vê mais. Você vê o menino, ele quer só... É TikTok, é Instagram, é mais não sei o quê. Eles acabam não tendo uma referência, né, pra vida deles, né? E, às vezes, a gente tá tentando ser essa referência, a gente vem fazendo isso na vida deles pra que eles possam, não só através da brincadeira, mas lá na frente, ser um médico, ser um professor, né? Ser um aluno educado, né? Ter um respeito a maior. Não é só o futebol. Isso a gente cobra deles lá na Copinha. Eles podem ter certeza que a gente pega no pé deles nessa parte lá. Caramba, hein, mano? Ih, é show de bola, né? Ih, show de bola na próxima, nós vamos estar lá, hein? Então, vocês estão indo pra quarta edição? Quarta edição da Copa Sonha. E quando que ela é realizada? Vai ser dia 25. A abertura, que a gente faz todo um enredo de abertura, né? Lá pelas 13h30, mas os jogos começam às 14h pontualmente. Mas quando que é? Que mês que é? Dia 25 de fevereiro agora. Ah, já vai? Já, já estamos chegando, já. Os meninos estão tudo ansiosos lá. Tem uns lá que nem estão dormindo direito lá. Cara, que da hora. Não, o negócio virou ali uma competição sadia, lógico, entre eles. Só que o problema é que eles não sabem quem vão jogar, né? É tudo sorteado isso. Sorteado, não tem panelinha. Um dia antes a gente abre uma live lá e fazer um boletim da Copa e vamos sortear. Ah, olha só, cara. Puta, é bacana. Porque daí, querendo ou não, vocês fazem... Como você falou, essa questão de panelinha quebra, né? Sim, sim. Porque se não vai jogar com o Thiago que nós vamos arrebentar. Pô, vai com o outro... É uma forma, né, de estar juntando a piazada, né? Vou contar uma do sobrinho meu que ele vai ficar pistola. A gente fez o sorteio pelo aplicativo. O nome dele é Murilo. Desculpa o tio aí, Murilo. A gente fez o aplicativo, né? E ele caiu com uma dupla lá do menino que, inclusive, tinha sido campeão na primeira copinha, né? Sim, sim, sim. Só que como a gente tinha limitado a idade de 10 a 16, o menino era um pouquinho mais novo. Tinha 9. Mas quando ele viu que ele caiu com esse menino, ele me ligou. Vocês não fizeram isso. Eu não vou mais jogar. Vocês manipularam isso. Vocês manipularam. Vocês não fizeram o quê? Eu falei, ô, Murilo, aqui sou eu. Tem o tio que tá falando, né? Não, vocês manipularam. Vocês têm que fazer de volta. Porque ninguém gosta de cair num time mais fraco, né? Mas o menino não era mais fraco. Ele era mais novo só. Então, mas ele não gostou. Mas ligou. Guspindo, marimbona, rapaz. Isso são coisas que a gente tem que administrar, né? Coisas pequenas, mas a gente tem que saber administrar. Porque uma palavra que você dá pra um menino desse, meia atravessada, ele já leva pro coração e aquilo ali já, todo o trabalho que a gente tá tendo, acaba já caindo por terra. Mas aí no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Ele jogou. Ele perdeu, sendo na primeira fase, mas jogou. Aí joga desanimado, chuta a bola pro lado, né? Não faz corpo mole. Mas é bacana, porque não é só a vitória, né? Como o Marquinho falou ali, né? Não é? Alguém tem que perder. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Então, na derrota, acho que se aprende mais do que na vitória ainda. Sim, exatamente. E tem um detalhe, só interrompendo vocês, e lá não adianta você dar teu nome, não. É apelido. É apelido que tem que dar? Temos. Não, a gente dá seu apelido. Vocês escolhem apelido? Temos. Pela característica, a gente já escolheu um apelido. Tinha um menino lá de 12 anos que tinha bigode. Já chamou de Valdir Bigode. Ninguém conhece Valdir Bigode. Jogou no Vasco, mas lá a gente já resgatou. Ficou bigode. E eles amam o apelido deles. Olha, só todo mundo com apelido? Todo mundo com apelido. Haja criatividade. Então, se fosse eu e o Felipe jogá-la, qual ia ser o nome da... Rapaz do céu. O que você acha, Maico? Felipe dá pra ser dentinho aí, né? Esse dentinho aí... É, meio parecido com o dentinho do Coríntio. Dentinho aí, ó. Acho que pegou leve, hein, Maico? Pegou leve. Não, tá bom, né? Pegou leve. Pegou leve. Tá bacana. O Thiagão aí, ó. Tô esperando. O Thiagão tem cara de resenha, tem cara de boleirão ali, ó. De boleirão. Acho que ia ser o joga 10, você acha? Que louco. Será? Vamos dar essa moral aí. Não, muita moral. Muita moral. Não, vamos dar moral pra ele que tá abrindo as forças. Joga 10, mas nós só joga 2. Então ele ia ter que jogar mais 8 na frente dele. Vai ser joga 10 e faixa. Viu? Mas daí o campeonatinho que acontece é no dia. Começa no dia e termina no mesmo dia. Isso. Isso. Geralmente a gente espera anoitecer, né? Pra todo show pirotécnico que tem na final, né? Foguete agora não pode mais, mas a gente tem as fumaças, né? Então assim, tem todo ali um enredo, como eu falei, tem toda a entrada. A gente, a última Copa, eu entrei com o troféu e a matriarca também segurando. Detalhe, diluva. Nós não somos dignos de encostar no troféu. Isso é, não. Eu tô falando tudo bonitinho. E sempre o cachorro caramelo andando, né? Que futebol não tiver o cão caramelo, não é futebol de rua, né? Então tem todos esses detalhes aí, cara. E trazendo esse futebol de rua, né? Então como a gente faz na casa lá, que era... No caso é a minha mãe, que leva o nome da Copa, né? Nessa Copa, no caso. Então tem uma igreja. A igreja, ela ficou maior, ela se mudou e ficou a estrutura da igreja lá. Então eles usam pra casamento, pra velório, né? Pra festas. Nas duas últimas Copas, teve dois velórios exatamente no horário da... No dia. No dia. A gente jogando, ia começar os jogos, começou a chegar a gente. Começou a chegar a casa, daqui a pouco chegou a coroa de flor. Eles falaram, galera, vamos ter que esperar. Daí chegamos lá no segurança, só que horas acabam. Quatro horas. E a Piazara tava lá desde as duas. Então a gente vai dando aquela ensaboada, vai enrolando. Saiu o cortejo. Ah, já tava todo mundo já gritando, gritando, estourando foguete. Na última também. Na última, só que o velório aconteceu pela manhã. Aquele dia tava muito sol. E a gente, por ser futebol de rua, o que a gente propôs? Nas primeiras, né? Apesar do jogado descalça. Então aquele dia tava muito calor. Então foi até bom no caso aí que teve esse velório, né? E acabou começando às quatro horas da tarde. Só a gente ia dar na primeira. Deu uma segurada no calor já, né? E aconteceu. Mas foram duas copas com dois velórios, né? E essa semana... Não. Uns 15 dias da tarde eu falei com o pastor lá, né? Falei, ó, pastor, a gente precisa usar a estrutura aqui e tal. Mas dá uma segurada lá, né? Não deixa ninguém morrer. Ninguém morrer ainda lá. Pelo menos nessa data. Vamos orar e fazer eu segurar essa data aí pra gente. Pra que não atrapalhe, né? Mas então agora vocês realizam no espaço da igreja, no caso? É, na verdade é a frente da igreja, né? É na frente da igreja. Daí como é na frente da igreja que acontece os jogos, quando tem velório e alguma coisa, a gente tem... Agora a gente, por estruturar melhor, a gente acabou pedindo pra evitar de acontecer isso, né? Porque se acontece de ter um velório, eles já estão sabendo que a gente, nesse dia, vai ter algum evento da rua lá, da comunidade. Então a gente acabou usando esse espaço ali na frente. E dessa vez a gente também pediu a parte de estacionamento, porque nós vamos fazer coisas pras crianças menores. Porque vem pai, vem mãe com criança de 3, 4, 5, 6 anos, não pode jogar. Então a gente conseguiu aí, junto à liderança do bairro também, piscina de bolinha, cama elástica, né? Jogos pra criança. Então dessa vez a gente vai atender todo o público. E continua sendo na rua ainda. Na rua. Vamos ver até quando aí, como tá crescendo muito, estamos com os outros projetos aí. A ideia é o futebol de rua, mas não sei se vai ser na rua. Mas a gente vai aguardar pras próximas aí. Pô, e o legal é que a galera ali do bairro, ali tudo, tudo apoiando vocês, né? Todos apoiam. Todos, todos. Falou agora com o piscina de bolinha. Sim. O pessoal abraçou mesmo. Não, abraçam porque não tem mais. Poxa, você vê as crianças lá tudo no celular. Mal e mal saem pra rua. Antigamente era o contrário, né? Mãe falava, vem pra dentro. Hoje falo, vai pra rua. É, isso mesmo. Você não vê mais criança na rua, né? Não vê, só vê cachorro, vai lá ainda. É. É lógico que as coisas mudaram e tal, mas parece que se perdeu um pouco disso. Perdeu e sei. Por isso que o Brasil não é mais campeão do mundo. Exatamente. Enquanto tinha piar jogando bola, a gente era os melhores. Acabou, acabamos. Mas vamos voltar com isso aí. Mas são bons dancinhas, né? Dancinhas são bons, né? É. Dancinha faz o gol. Dancinha, 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 eu tinha, tava vendo lá, e eu pensei assim, pô, qual pra sonha, tipo, do verbo sonhar, né? E tal. Mas não tem nada a ver. Não. É uma outra história. É uma outra história. Na verdade é assim, ó. A Sônia é a minha mãe. Então antes da Sônia... Minha também, cara. Aí, ó. Então você entendeu o porquê sonha. Por isso que o seu apelido vai ser Joga 10 aí, ó, na próxima. Vai com essa moral já. Então o nome da minha mãe é Sônia. Aí o meu filho chama de Sônia, o Marquinho que já é como um filho dela também chama de Sônia. Ô, Sônia, ô, Sônia. Igual o Antônio chama de Tonho, né? Então ficou Sônia e foi pra sonha e foi. E foi uma homenagem pra ela. Uma homenagem pra ela. Porque sempre tem a mãe da rua, né? Aquela moradora que sempre abraça. Imagina, eu morei ali, então ela me viu crescer ali. E ela sempre abraçou a gente, Natal, na casa dela, tudo. E eu falei, não, vamos honrar ela e vamos dar esse nome de Copa Sônia. Todo mundo fala, mas não é sonhar? Falei, não, é sonha mesmo. É sonha. É sonha. Só quem tem a mãe Sônia entende que é sonha. Eu entendo. É sonha, né? E a gente também, na travinha nossa, a gente acabou colocando o nome daqueles que já foram pro outro lado, né? Então é uma homenagem ali pra galera da rua pra homenagear também aqueles que perderam, né? A gente... Mas eu não coube nome da nossa travinha. Tem um momento fúnebre. A gente fala, faz tudo. Lembramos o nome dos mortos. Os mortos. Mas dos mortos da rua, assim? É, não. Não, os figuras... Está lá o nome na travinha. Rapaz, você tem cada figura. As figuras públicas do nosso bairro. As figuras públicas do nosso bairro. Ah, do bairro. Os resenhas das antigas. A gente lembra um por um. Resgatado. Com marcha e tudo. Um minuto de silêncio, com marcha e tudo. Lembrando os antigos. Então imagino... Então vocês são nascido e criado ali naquela rua. Nascido e criado naquela rua ali. Aonde que era? No? No centenário ali. No centenário? Isso. Próximo é a UPA centenário ali. A UPA 24 horas, né? Do Cajuru. Então é bem pertinho. É uma região, digamos, central ali do Cajuru. Então acaba facilitando. Muita gente está vindo até a gente ali. E porque está próximo. A rua é movimentada. Então a gente dessa vez conseguiu travar. Mas é uma rua que é bem movimentada ali, né? Então todo mundo conhece. Estamos assim. Pô, que legal, cara. Vocês trouxeram uma bola aí, né? A bola que... Não sei se é a bola oficial que você vai com ela. Não, essa aqui é a bola raiz, rapaz. Essa aqui, ó. Posso até mostrar? Eu posso falar algo dessa bola aqui? Fica à vontade, cara. Essa aqui é uma bola de capotão. Ela não está molhada, tá? Cara, como eu falei. Eu era pequenininho. E o Maico sempre me levava a jogar bola. E hoje onde é o UPA, onde ele comentou. Tinha um... Não é campo o nome, mas uma quadra de areia. Então eu saía do colégio, né? Ia jogar bola. Ele falou, Marquinho, vamos lá jogar bola. Você vai de goleiro. Eu falei, lógico. Rapaz, bola molhada. Às vezes tinha chovido, né? Um dia anterior fazia aquelas valetas. O que eu levei de bolada na cara, com areia. Ixi, nossa. E não podia chorar. E não... Essas são minhas memórias da infância. E não podia chorar. De capotão. De capotão molhada. Meu Deus. Só quem sabe que é uma bola de capotão molhada vai entender o que ela está falando, né? Ah, chegava a ficar marca. E o Marquinho falou de algo interessante. Que ali, onde é a UPA, era uma pracinha que a gente amava. Tinha duas quadras de areia. Então, vinha a galera do bairro todo ali jogar, né? E chegava final de tarde, na época de escola, a gente saia juntando, né? Galera da rua de baixo contra a rua de cima, acabava fazendo aquela rivalidade. Então, aí foi criando... Hoje, esse pessoal aí que a gente jogava contra, os filhos estão jogando na Copa. Estão jogando. Hoje eu falo até arrepio aí, que é muito interessante. E ali próximo da gente tem... Saiu jogadores, né? O pessoal profissionalizou. Então, a galera que fazia o racha com a gente ali hoje, hoje eles estão ali. E essa questão aí da disputa aí nessa quadra de areia, era isso mesmo. A gente... Marquinha no gol, né? Era o nosso goleiro. A gente jogava descalço. Então, a gente chutava, levava bolada, ficava todos os gomos na coxa, no peito do pé. Mas se criava desse jeito, né? E era até anoitecer. Até a mãe ir buscar lá na pracinha, né? Até a sonha chamar. Até a sonha chamar. Não, aí... Vocês têm que... Ah, meu Deus. Essa aí é até triste, Contagem. Essa vai ser da boa. Porra, às vezes eu dormindo lá, às sete horas da manhã, esse louco batia a palma. Vamos jogar! Ah, vamos, né? Não, mas vamos jogar valer. Sete horas da manhã? Caramba, hein? Jogava... Jogava valer. Década de 90. Quem tinha dinheiro pra jogar valer? Eu era criança de tudo. Eu falava, tá, Maico, mas... Não, não. Um real, aí. Mas que um real? Um real você comprava dez pães, cara, na época. Pô, cara, você... Vou falar aqui, Dona Leonor, que lá no céu vai até se revirar. Pois o cara pegava o dinheiro do pão da Dona Leonor, cara. Pra jogar valer com os outros caras, cara. Não, daí eu chegava... Não, mas que só quer valer, tá? Imagine... Atenção. Nossa, valer no real era... Não, não. Pra comprar gasosa. Cara, você não tem ideia. Aquilo... Eu que nem... Você vê essas finais aí de Libertadores. Aquilo ali não tem nada a ver, pior daquilo. Aquilo era tenso de verdade. Era outro sentimento, né? Não, o sentimento de medo. Não é sentimento de... Medo, de medo. Porque ele falava, Marquinho, só temos a gente. Vamos catar mais um, mais outro. Só que se a gente perder, já era, filho. Perdeu, Zedô. Era complicado, porque... Digamos assim, a gente era da área de cima ali, né? Do Cajuru. E a gente geralmente jogava com o pessoal mais... Naquela época, a gente tinha medo mesmo. Era criança, né? Então a gente jogava com medo. Ah, você era velho. Eu era criança. Tá bom. Eu era jovem. Ele era velho. Eu era criança. Tinha um pouquinho mais de habilidade, né? Do que a maioria, né? Nesse sentido, às vezes dava um drible num... O pessoal já chegava... Já chegava o rei. Já chegava o milho. Às vezes levava a gusparada. Realmente o futebol raiz de Vard. Hoje em dia, se você leva um guspar, você já pode processar, né? Já sai no YouTube no outro dia. Mas antigamente não tinha. A gente saia correndo, apanhava, saia chorando. E não adianta, porque jogava lendo biscuit na época, né? Biscuit. Era aquele negocinho... Bonequinho de gesso. Aquilo que era a nossa diversão. Então, hoje em dia, você não tem isso. O pessoal já tá de... Já nasce com a chuteira Nike no pé. Já nasce na grama sintética. Antigamente não. Era futebol de areia. Aquela areia grossa de pedra. Bola de capotão, se chovesse, saia o futebol igual, empossava. Então, por isso que a galera era tão habilidosa antigamente, né? Hoje em dia, você não vê tão isso. Então, a gente acaba resgatando isso na criançada, né? E aquela coisa que falava... Pô, empresta direitinho aí. Pô, às vezes o cara não tinha chuteira. Tinha um que chute, né? Chuteira. Pô, empresta... O cara era canhoto. Empresta a esquerda pra mim jogar aí. Você vê o nível que era o negócio, cara. Era assim, né? Era assim, cara. Na minha época, a galera que vai assistir lá da vila, o próprio Alessandro lá, que a gente encontrou no sábado. O que a gente fez, cara? A gente não tinha lugar pra gente jogar bola. A gente jogava na rua também, só que a rua passava a máquina e ficava tudo cheio de pedra. Aí, ninguém da gente tinha tênis, chuteira pra jogar. Daí, um dia, eu, o meu primo lá e mais uns três piadas da rua, a gente falou, ó, tem um terreno baldio ali do lado da casa do Carlinho, que é um amigo meu lá. Cara, a gente pegou, fez um mutirão, começamos a carpir lá. Começamos a carpir tudo, cara. Carpiramos tudo. E tinha uma árvore gigante no meio do lugar onde a gente ia fazer o campinho, a gente começou a fazer um buraco ali. Arrancamos a raiz da árvore, cara. Tocera. Arrancamos tudo aqui do lado. Aí, conseguimos carpinar todo o terreno lá, aí começamos a jogar. Só que daí, quando você carpe, fica meio um monte de morro, espinho e tudo. Cara, demorou um mês ali pra sentar tudo. Cara, depois que assentou tudo aquele chão de terra ali, ó, na beira de um rio, indo lá do rio, era aí. Na hora que sentou tudo aquilo de lá, que a gente fez uma trave e tudo, conseguimos morrer, cara, todo dia era lotado de piasado lá pra jogar bola. Você vê. E eu lembro até hoje, cara. E parece que foi ontem. Por conta da sua iniciativa, olha o que que formou, né? Eu via, cara. Todo dia, daí dava aquelas encrencas lá com os piados de baixo, vinha jogar ali, ele ganhava. Pô, os caras ganhou, ele brigava, tudo. Mas era da hora, cara. É, mas aí, se a gente for parar pra ver, faz falta, né, cara? É difícil hoje em dia você passar, passar em algum lugar, ver quadra cheia, criançada brincando, né? É raro, né? Mas bem que tem pessoas como vocês que estão resgatando esse sentimento. E a questão dos patrocinadores, cara? Como é que foi surgindo pra vocês? O pessoal foi chegando? Como é que foi essa... Então, isso eu posso falar até um pouquinho melhor. Eu tenho um lavacar já lá no bairro, lá já há muitos anos, já, né? Desde 2008. Então, assim, o conhecimento das pessoas eu tenho, né? Rapaz, sabe o que eu fazia pra conseguir patrocinadores, às vezes de amigos? Ter um bar lá perto de casa. Esperava os caras ficarem meio baleados, né? Aí chegava e contava a história. Rapaz, ali os caras dando dinheiro. Aí animavam, né? Aí, lógico, tem distribuidora, salão cabeleireiro. Um abraço aí pro Danilo aí do Los Parceiros. Barbeiros. Barbeiros. Los Parceiros. Então, eles foram comprando a ideia. Falaram, não, legal, legal, vamos ajudar, vamos ajudar. Ó, daí que a gente divulga aí a sua marca. Aí eu ia na frente do comércio lá, fazia um videozinho lá, falando do comércio do cara. Casa de carnes, açougue. E assim foi tomando posse, foi crescendo. E agora, nessa última Copa, a gente conseguiu um... Temos uns 20, né, Mike? Patrocinadores e estamos com a Wizard aí, né? O nosso... Ah, Wizard. A Wizard aí apoiou a ideia, a nossa patrocinadora aí de nome aí e peso, né? Todas são, lógico, né? Mas a Wizard aí... Fui lá, conversei, sou aluno deles lá, né? Falei da ideia, qual que era a ideia, que o futebol pros meninos aí, né? E eles abraçaram a ideia, abraçaram a ideia e estamos com a gente aí, nessa Copa aí. Só na questão da Wizard, né? Eles também abriram um pacote de desconto pras crianças, né? Que tão fazendo... Então, não é... Aquilo que eu falei, né? Não é só o futebol. A gente acaba agregando muito mais na vida deles, né? Porque a gente fazia aula de inglês na escola, era uma vez por semana, né? Agora a criança, ele tem essa condição, com desconto, com apoio. Algo simples da comunidade, né? Que começou uma brincadeira, digamos assim, de família, né? Cresceu tanto que a gente acaba disponibilizando pra eles mais chances pra agregar na vida deles, né? Então, a gente tá... Não é só o futebol, é muito, vai muito além disso, né? Nossa visão vai muito mais pra frente. Cara, isso é muito importante, que muda... Pode mudar a vida inteira da criança ali, né? Com certeza. Porque hoje em dia, ali, quando... Pessoas que estão com má companhias ali, podem pegar um caminho errado, Pode se envolver com coisa que não é pra se envolver. E através do esporte, e através do que vocês estão fazendo nessa iniciativa e tudo, pô... Muda totalmente, né? A criança vai ver assim, pô, eu consigo estudar inglês, eu consigo... Sei lá, estudar, eu consigo ser alguém. Tudo através do que vocês estão ensinando, colocando ali as regras, tudo tem um valor, tudo tem um preço. Isso aí muda totalmente a ideia. E mais pra frente, até a gente poder fazer aí... Encaminhar pra algum curso profissionalizante, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Ó, pegar uma empresa, ó, fazer um estágio. Então, assim, a gente tinha a nossa ideia é isso aí, fazer isso aí. Além que, nesse fato do esporte, também ali conseguir um estudo melhor, quem sabe aí um emprego, né? A ideia é essa. Pô, que da hora, mano. E pra esse ano aí, qual que é o planejamento pra Copa? Já tá tudo já engatilhado, já tá tudo certo? Fala aí, Maicon. O que é? Então, pra essa Copa, no caso, né? A gente já tá com toda a planilha já de custos adiantado, né? Mandar um abraço aí pras meninas que fizeram, né? Estão se empenhando nisso. O Diego, que tá cuidando da tabela, né? O pessoal que tá cuidando da estrutura, o Jefferson, que é a equipe que a gente tem. Galera que correu atrás de camiseta. Então, a gente fez toda a estrutura. Então, qual que é o planejamento pra essa Copa? Então, a gente vai conseguir fazer 18 duplas, né? 18 duplas. A gente vai começar uma e meia com o arbitral, né? Vai vir o juiz ali, vai passar as regras pra eles, né? A gente vai ter a abertura com a entrada, com o hino da Champions, vai finalizar, vai ter os homenagens pra galera que já partiu, vai ter homenagem pros vivos, né? Porque não adianta a gente homenagear depois que morreu, né? Também tem que homenagear enquanto tá vivo. Então, a gente vai fazer bastante coisas, né? Então, a gente tá conseguindo água, tá conseguindo o pão com linguiça aí, vai conseguir refrigerante, vai conseguir outras coisas aí pra alimentar. Porque não é só as crianças. Se você contar que a gente vai... Tem 40 crianças. Se cada criança trouxer um adulto, vai pra 80. Se trouxer, já vai dobrando. Então, a intenção nossa não é só atender as crianças, né? Atender o familiar ou a pessoa que vem ver. Porque vem muita gente. Então, a gente tá pensando em algo grande mesmo, né? Então, o projeto é pra ser grande. Pra ser bacana mesmo. Pra poder atender todo mundo. E, então, já que vai rolar já agora esse mês, dá um recado aí, passa o endereço. Fala pra galera, quem quiser ir acompanhar, pra ir acompanhá-la. Inscrição já encerrou. Já encerrou. Aí, rapaziada. Não vai ser dessa vez. Fala só um pouquinho mais perto. Então, a galera que quer acompanhar a gente aí, o endereço é Rua Desembargador, Antônio Franco Ferreira da Costa, número 86, ali no Cajuru, na Vila Centenário. As inscrições, infelizmente, já acabaram, né? Então, a gente já tem uma próxima Copa aí, algo em vista, pensando pra frente. Então, acompanha lá. É copa.sonha__. Segue o Instagram lá. A gente vai postar os vídeos, vai postar toda a estrutura, os próximos jogos. Então, tudo se acompanha lá no nosso Instagram. É isso aí, rapaziada que gosta de ver um futebol raiz aí, alguma coisa. Tá convidado. Pegou a data aí. Vamos ver se tá tudo certo. Vamos lá acompanhar lá. Vamos aparecer, sim. Eu acho que deve ser pra Piazada que vai jogar, deve ser, tipo, uma final, né? Tipo, um campeonato muito importante. Pra eles é, né? Com certeza. Pô, uma final de Champions, igual você falou, né, cara? Com certeza. Na última Copa, ali na final, a dupla que ficou vice-campeã, os meninos eram bem magrinhos, né? Inclusive, um vai tá aí. Daqui a pouco a gente apresenta ele aí, né? Que é o meu sobrinho. E ele jogou com outro menino que era do mesmo chassi de grilo dele. E na final, eles acabaram perdendo, porque os outros eram um pouquinho maiores. E o menino acabou levando uma chegada, assim, normal, uma abraçada, né? Coisa de futebol. Aí caiu ali mesmo, já ficou, já não quis mais levantar. Faltavam uns dois minutos, já não tinha mais como buscar já, né? A virada. Mas você vê que a pressão que eles sentem desde pequeno, né? Ficam nervoso e choram, já não levantam, né? Aquela adrenalina, ao mesmo tempo que ajuda, às vezes acaba atrapalhando. Então, mas é bem o que você falou, é o hino da Champions. Eles veem aquilo ali, vendo na televisão, e agora eles estão acontecendo. Claro que não, a proporção é bem menor. Mas pra eles, pra eles talvez seja a mesma proporção, porque, como a gente falou, na nossa época não tinha, não tinha ninguém que colocasse lá, ó, vai ter um campeonato de rua aqui. Ou, às vezes, tinha e não tinha quem levasse. Então, ali a gente acaba facilitando, né? Hoje em dia, com os aplicativos, a criança tá lá do outro lado da cidade, pede o Uber, em 10 minutos tá ali. Então, acaba criando, gerando neles essa expectativa. Então, tá todo mundo ansioso, essa copa que não chega. A gente espera que não chova no dia, né? Porque toda a gente tá mesmo já preparando isso. Se chover no dia, jogar com chuva é uma beleza, né? Todo mundo já sabe. Agora, se a gente estiver jogando e começar a chover, é alguma coisa. Agora, se estiver chovendo na hora, antes de começar a dia, possivelmente a gente vai estar adiando. Mas aí você pensa na tristeza da galera, né? A gente correu tanto atrás aí e a expectativa gerada dessa galera, eles estão nervosos mesmo. A gente tem o grupo lá da Copa, daqui a pouco um fala que o outro perdeu de 2x1 no outro campeonato. E daí eles começam, ah, você é meu pato, você é isso, você tomou caneta, você tomou chapéu. Eles mesmos criam a rivalidade neles. Pode ser até que o que tá um provocando o outro esteja mesmo a dupla, né? Então, essa é a olímpica. Amor e ódio no mesmo time. Cara, vocês trouxeram também um troféu que tá aí, se quiser pegar e colocar aí pra mostrar pra galera. Vai vir ter um jogador deles aí também? É, vai ter. Já vamos chamar ele já. É o primeiro canhoto que eu vejo que é mais ou menos. Olha só, rapaz. É, porque canhoto normalmente é Não é porque eu sou canhoto, mas canhoto geralmente é diferenciado. É, não quero falar nada também, mas eu também sou canhoto. Ah, rapaziada, dá uma olhada no troféu aí. Olha aí, cara. Esse aqui é o troféu pra... É, esse é o troféu, ele é como se fosse um troféu itinerante. Acho que é essa a palavra mesmo. Então, todo o campeão, você pode ver que na base deles ali ainda tá preto, né? Mas a gente vai fazer aquela chapinha, vai colar ali o campeão, o ano e o nome. Vai ser como aquele troféu da Libertadores. Ah, cada ano vai ter um ali. Então, imagina, tá aqui 20 anos, eu espero estar aqui ainda, né? Mas pode ser que o menino daqui 20 anos já tá casado, com o filho dele já vai estar jogando. Ó, filho, ó, o pai foi o campeão no ano tal. Então, tudo isso marca, né? É uma foto, é um negócio bacana. Cara, que troféu são bonitos, hein? Sim, vamos aproveitar então e chamar o Bruno, o atleta de vocês aí. Vamos ver se ele vem aí dar um alô aí pra nós. É um alô. Ele participou de todas as edições que teve? É, ele é o, digamos assim, ele que acaba, ele é o que conhece a criançada, né? Ele tem 11 anos, 12 anos, então ele acaba, dentro de colégio, ele acaba chamando os amigos, trazendo a galera, então ele acaba ajudando a movimentar também. Então tá vindo, é o Bruno? Vem aqui, Bruno. Olha lá, olha lá. Fala aqui, fala pra cima. Ah, esse... Hein, você é o Bruno que joga direto aí, já... Sim. Só vira só um pouquinho, só mais pra cá. Isso. Sim. E aí, como é que tá a expectativa pro próximo campeonato aí? O que que você espera? Você é campeão, né? Você é campeão? Você é canhoto também? Sim. Olha aí, cara. E teu tio falou que você é mais ou menos, cara. O que que você fala pra ele? Nada. Você participou de todas as outras copinhas? Sim. E como é que foi assim as outras? As três que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro? Aí a quarta eu fiquei em vice. Em vice? Olha aí, ó. Tá batendo na trás. Então essa agora desse ano é pra ser campeão, então? É. Olha aí, ó. E como é que tá? Você tá muito ansioso pro campeonato agora? Aham. Treinou bastante? Humilde, né? Ô, não treinou, cara. Não precisa, né? Já tá na... Não. Ganhou. Não, esse aí é o Bruno. Pô, e joga bem mesmo ou não? Joga. Joga super bem. Olha aí, ó. Então vamos ver qual vai ser o resultado. Ele vai me ver alguns jogos aí durante a semana, né? Se não aprender nada, tá louco, né, Bruno? Ah, mas você mete um futebolzinho ainda? Ah, dou uma enganada aí. É, mas joga campão também? Joga campão. Joga o Vard ainda. Olha só, que legal, cara. Falando nisso, mandar um abraço pro meu time lá, galera, da Unidos da Audi aí, ó. Tamo junto no próximo campeonato, galera. Aí, ó. Os caras jogam futebolzinho mesmo, hein? E você tá ansioso pra descobrir quem que é a tua dupla? Como é que tá? Tá tranquilo? Aham? Tem alguém que você queira que seja tua dupla ali? Não, pior que não. Tanto faz, pode ser qualquer um. É que eu não sei quem que vai mais jogar, né? Que mudou. Os inscritos, atletas, todos? É, veio mais gente nova, aumentou. Ah, vai que você cai num time de alguém que você nem conhece. Aí vai ser. Mas você desenrola ali na hora do jogo ali, você mete díblia, mete gol, vai pra cima. É, gol nem tanto. Outra igual o Gabriel Jesus, né? Não, mas é isso aí, cara. Que massa, né? Lembra o concerto desse tamanho aí, Felipe? É, acho que ainda lembro, né? Não tem tanto tempo assim, né? Acho que foi ontem, né? Que mexe, né? Com o sentimento das pessoas. Porque não é, pá, um celular, uma coisa. É um... Igual a gente tava conversando, né? Pra eles ali é um... Vai ser um dia ali memorável, né? É isso aí. Então, pô, foi de bola. Cara, agora a gente quer aproveitar também e chamar... Chamar a... A que deu o nome pra Copa, né? A Matriarca. A Matriarca, né? A gente quer chamar ela pra dar um... Um alô também. Pra galera conhecer. A Sonha. Quem que teve? Ó, então essa que tá aparecendo aí pra vocês, esta é a Sonha, né? E a maioria do pessoal, como minha mãe também tem o mesmo nome que o dela, chama de Sonha. Aí, pode dar um alô pra galera aí. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado a vocês, primeiro lugar, né? Imagina. E só quero agradecer a toda essa piazada aí. Pelo incentivo, todo o pessoal que tá ajudando a gente aí. E vamos ver o que vai dar isso aí. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E nesses quatro anos a senhora participou aí, o quarto ano agora participou de todas. Todas. E eu só churrasqueira. Ah, churrasqueira aí, ó. É um cargo importante. Olha só, que maravilha. E como que é pra senhora ver a ideia dos meninos ali, que começou como uma brincadeira, hoje em dia já tá nessa proporção de envolvendo um monte de gente, um monte de crianças e tal? Nossa, eu acho, sim, maravilhoso, né? Porque essa brincadeira começou junto eu e o Marquinhos. Nós dois sentados lá dentro de casa, né? Começamos, mas vamos dar essa piazada aí pra jogar bola. Aí começou com meus netos e tamo aí agora, ó, todo mundo junto aí. Mas olha a pena, é muito divertido, emocionante mesmo. É, igual a gente tava falando aqui, mas pouco antes, resgata esse sentimento, né? Da criança na rua, criança jogando bola ali, sem chuteira. Então lembra bem, né? Quando os meninos eram menores, né? Que tinha essas... Bastante disso, né? É isso aí. Então, desculpa, interrompi a senhora. Pode, fica à vontade. Pode concluir. Eu só ia falar. Essa piazada aí, desde os maiores, né? Até hoje, vim lá na minha casa. É direto. É um entra e sai, um entra e sai. Por isso que a gente começou essas brincadeiras aí. Daí por conta disso que a senhora leva o nome da Copa. Copa Sonha. Que legal. Por causa deles. A neta aliada. Cara, que legal. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Obrigado pela presença do jogador, o Canhoto. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Esse ano promete, né? A quarta edição da Copa. Rapaziada, toda ansiosa. Então, assim, como as três primeiras a gente fez pé no chão mesmo, descalço, asfalto quente, bolha no pé. Então, a gente acabou trazendo... Galera, vamos jogar de tênis, né? Tava demais. Tava perdendo tampão lá tudo. Tava ficando a rua cheia de sangue lá. Não tava... Era futebol raiz mesmo, né? E a ideia não é machucar, né? A ideia é trazer o futebol raiz, mas também com a consciência. A gente viu que o asfalto tava judiando da criançada lá. A gente... Dessa vez, não. Vamos fazer um teste. Vamos trazer a galera aí de tênis aí, chuteira, pra ver... Pra melhorar também. Ah, mas é isso aí, ó. Pô, eu tô ansioso já pra me ver nessa próxima Copa aí. Nossa, e vamos ver. Vamos fazer o possível pra tá... Pra tá junto. Vamos tá lá acompanhar isso, gravar, ver essa criançada animada, né? Porque deve ser um dia, assim, feliz pra comunidade também ali, né? Que vocês falaram que apoiam demais, né? Com certeza. Deve ser um evento ali, né? Pô, eu acho que vocês devem ser... As pessoas ficam mais felizes ainda, né? De ver ali a criançada feliz. Bem acontecendo, né? Por conta de vocês ali, tá organizando tudo isso. Deve ser. Com certeza. Que nem eu falei, a gente semeia na vida deles, né? Digo por mim, eu sei que isso aí é de todos, né? Alegria é ver isso aí, independente de quem ganha. Se é sobrinho que ganhou, se é amigo que ganhou. É independente. Pô, você vê a alegria deles tirando foto com medalha, foto com... Legal. Cara, é algo assim que a gente não teve, né? Então, assim... Fala pros pais, torcendo pros filhos. Afinal, parecia lá bomboneira. Se a gente não segura, os caras que invadiam o campo de nervoso. Tô falando. Não, a gente tem que ir ali e falar, pessoal, vamos segurar aí, gente. Calma, Calabrisa. Pessoal se anima, né? Não, e quem foi pra final, como foi o Bruninho, era o time da casa, né? E tinha dois que era fora. Então, imagina a pressão na cabeça dos meninos, cara. Mas, infelizmente, não venceram, mas na próxima eu tenho certeza que eles vão ganhar, sim. Tá batendo na trave, né? Essa aí é pra ser campeão, menino ali. É. Cara, a gente tá indo pro nosso final aqui, nosso bate-papo. A gente tá muito feliz aqui da presença de vocês aqui, representando aí o pessoal aí do Centenário, do Cajuru. Aqui é da nossa proximidade, né, Felipão? Show de bola. E queremos, quero dar meus parabéns pra vocês, né, pela essa iniciativa, por estar correndo atrás aí pra dar um futuro melhor pras crianças, né, desde base ali na educação, ensinando ali os valores das coisas, do que realmente importa, através do esporte. Então, eu quero desejar muita sorte e meus parabéns aí pra vocês, pra Sônia, pra Sônia, pra Sônia, pro Marquinhos, pro Maico e pra toda a rapaziada que tá acompanhando. Eu quero mandar um abraço aí e o que a gente puder aí tá somando, a gente vai tá somando aí, né, Felipão? Exatamente, por falar em Sônia, a Sônia, sonhar, eu queria saber de vocês, cara, vocês dois aí começaram o projeto, hoje vocês falaram de ter uma equipe por trás. Qual que é o maior sonho de vocês com essa Copa? O que vocês almejam assim? Tipo, cara, a gente queria isso e tal, o que vocês almejam assim? Acho que eu vou falar primeiro e depois eu deixo pro Marquinhos. Eu até compartilhei algumas coisas com o Marquinhos, o que é a minha ideia, digamos, o meu sonho. É, quem sabe um futuro aí, fazer uma regional, né, fazer Cajuru, faz a galera lá do SIC, faz a galera do Sítio Cercado, né, claro que envolve o maior número de pessoas. Quem sabe no final a gente não faz o Mundial de Bairros aí, né, então é, eu penso, a minha visão é pra frente, não adianta você pensar dentro do circo, tem que ser muito maior, né, porque a gente acaba expandindo se é algo comunitário pra ajudar as crianças, então não adianta eu querer só ajudar as crianças que estão perto de mim, né, eu tenho que ajudar os que estão longe também, porque os que estão longe também um dia podem vir fazer a diferença na vida do meu filho, seja através de um professor, de uma professora, de um político, de um presidente, então é, quanto mais estrutura a gente der pra mais crianças, né, a gente alcança mais, então a minha ideia, a termos de Copa é essa mesmo, a gente fazer, né, o Interclubes aí, né, no final a gente tem um Mundial aí, pegar os melhores bairros e fazer a final, essa é a minha ideia. É isso aí, né, cara, sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo valor, né, então sonhar grande, né, cara. É, como ele falou, e quem sabe a gente um dia revelar um jogador profissional aí, né, imagina que legal, o cara lá na Europa, ó, eu vim lá da Copa sonha, hein. Olha só, ó, cara, mas não é impossível, não é impossível não. Tem, tem os menos, e outra, até na questão da memória afetiva, né, parou pra imaginar, cara, o que eles vão lembrar disso aí? E com certeza eles vão multiplicar a ideia, quando eles ficarem maiores, eles vão ser os organizadores, né, e a Copa nunca vai morrer. Aí, isso aqui é da hora, né. Cara, cheio de boa, cara, é. É que a gente sempre conversa aqui, né, sempre vem o pessoal do esporte, e a gente vê, cara, que o esporte realmente ele salva vidas, ele muda, ele transforma, então, às vezes, né, igual você falou na faixa etária de crianças que vocês pegam de adolescente, às vezes ali ele vê como um início, como uma nova, ah, não, tem outras opções, eu não preciso ir pra esse caminho, eu posso ir por esse caminho. Então, acho que além de, igual a gente tá falando, do futebol, da brincadeira, do troféu, de tudo, acho que o que vale mais é essa inclusão que você faz dessas criançadas, né, e recuperando essa questão da raiz, né, cara. Então, assim, o Thiago já falou, eu queria parabenizar vocês aqui, porque a gente, com certeza, não deve ser fácil, ainda mais se aproximando, deve ser uma loucura, uma correria, você dispõe do tempo, de tudo, pra realizar esse aí, um sonho que vocês estão trazendo pra criançada, né. Então, fica aqui os nossos parabéns do Piazar Akech, cara, a atitude de vocês é linda, e que essa seja só, né, o início da Copa Sonha, né, Thiago? É, imagine, cara, coisa linda aí, ver um jogador alvinado da Copa Sonha no QD, não é impossível, hein, você que tá assistindo pode ser... É, com certeza, tá no caminho, imagine, quantos jogadores você falou que tá inscrito nessa? 40. 40, então? Só aumentando daqui a pouco, seleção aí... Se tiver alguém queira apoiar também aí, como patrocínio aí, alguma empresa aí, entre em contato conosco aí, e vocês vão estar só abençoando esses meninos aí. É isso aí. A gente também quer agradecer vocês, né, abrir o espaço no canal aí. Quando a gente jogou no nosso grupo lá, possivelmente a caixa de mensagens de vocês deve ter recebido um monte de galera, chama os caras, chama os caras, chama os caras. Então a gente agradece aí vocês, né, abrindo espaço pra gente. A gente fica feliz também de vir aqui divulgar, porque é um trabalho comunitário, é um trabalho novo, né, a gente tá indo pro segundo ano, mas pela quantidade, a gente parece que já tá há alguns anos já fazendo isso, pela quantidade de pessoas. Então fica o nosso agradecimento aí da Copa Sonha, né, de vocês abrirem esse espaço pra gente aí. Bem legal, cara, bem interessante e pode ter certeza de que a gente vai curtir, vai compartilhar lá, vai se inscrever nesse canal aí. Imagina, cara, a gente que agradece a presença de vocês aí e a gente vai finalizar, né, Felipão? Não sei se tem alguma coisa pra... É isso aí não, só queria agradecer mesmo, rapaziada, pelo tempo, pela disposição de estar aqui, de bater esse papo, trazer informações e aí se vocês quiserem reforçar agora no final aí, agradecer o pessoal e passar bem a data certinha ali pra relembrar a galera, pra todo mundo, quem quiser, não sei como é que é, se o pessoal que tá assistindo quer lá comparecer pra assistir, é possível, como é que funciona? É, primeiramente eu quero honrar aqui os organizadores, né, todos. envolvidos aí, não vou citar nomes aqui, né, mas eles sabem quem são, né. Quero pedir muito obrigado, primeiramente, a todos aí que empenharam o tempo de organizar, de pensar, que a gente sabe que não é fácil. A gente tem 12, né, Maicon? 12 pessoas ajudando a organizar isso. Então eu quero agradecer a vida de cada um dos organizadores, né, sabemos que sem eles não iam ser esse sucesso todos, né. Essa é a minha mensagem pra eles. Então, só a Copa lá vai acontecer dia 25 do 2, domingo, a partir das 14 horas, né. Acompanha lá, copa.sonha, underline. A rua é desembargador, Antônio Franco Ferreira da Costa, número 86. Pode chegar lá, galera, a gente vai tentar servir todo mundo dentro, né, do possível, né. Claro que não vai ser uma boca livre lá, né, mas a ideia é servir as crianças, mas claro que a gente não vai deixar de atender ninguém, né, mas pode estar lá pra torcer pela sua dupla, leva o seu filho, a gente vai ter atividades pra crianças menores também, então tá toda a comunidade aí tá convidada a comparecer lá. E quem quiser ajudar e colaborar com o projeto de vocês aí, pode entrar em contato diretamente com vocês, como é que... É, dessa parte, pode entrar direto comigo, meu telefone é o DD41, né, 988-69-7009. A gente tem uma equipe dessa área, eu que cuido. E quem quiser apoiar aí, gente, pode ter certeza que vocês estão fazendo algo maravilhoso pra vida desses meninos aí. É, exatamente. É isso aí, queremos então agradecer mais uma vez a presença de vocês, muito obrigado. E, pô, dá um show de bola, show de bola, rapaziada aí, 10, né, os meninos aí estão ansiosos pro dia, e vamos aguardar então vocês anotarem aí o dia, rapaziada. Quem puder lá comparecer, dar uma força, quem puder fortalecer no projeto também, tá, muito bem-vindo, pra que possa realizar aí muitas e muitas copas sonha, né, Tiagão? É isso aí. Pessoal, agradecer também, pode falar. Antes de finalizar aqui, cara, eu quero mandar um parabéns aqui pro meu primo Bifão, dar aniversário hoje lá, meu primo lindo, tamo junto sempre, feliz aniversário, que Deus abençoe, muitos anos de vida pra você. Salve, Bifão! E você que acompanhou a gente até agora, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nada, fique ligado nas nossas redes sociais, que todo dia tá saindo conteúdo novo, e vem com o Piazara Cash. Pra finalizar, a gente vai fazer a boquinha aqui com a Quitalveg, então se você precisou daquela pasta de amendoim 100% vegana, de excelentíssima qualidade, chama Quitalveg. Fechou, rapaziada? Tamo junto, aquele abraço. Tamo junto.